Olá pessoal, bom dia, bom dia, olha que bacana pessoal, olha o marzinho que bacana gente, olha o Rodovinho, os carros passam pela Cachoeira, olha o sonho, que bacana gente, que bacana não é? Olha a primeira versão, mais um, olha, olha a praia de Sepilho, já deu uma, já deu uma o que? Já deu um rolê nas pedras, só vai ser o dia que você vai ficar se coçando, dona Angélica, relaxa, gente, que lugar maravilhoso, olha, pela terceira vez eu acredito que estamos voltando a esse belíssimo lugar, é um paraíso gente, a vila de Trindade, realmente vale a pena, conhecer, e o mar hoje está super tranquilo, olha como está tranquilo aqui, olha, nunca, acho que é a terceira vez consecutiva que o casal praiana, a loira praiana, visita esse paraíso, e o mar estava super agitado, tranquilo, 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 e olha essa água aqui ainda gente, todas as pessoas que descem tem que entrar, se você quiser ir pra Trindade, você tem que entrar aqui na vila de Trindade, e essa daqui é a primeira praia que você já se depara com esse paraíso, Sepilho, na vila de Trindade, estamos pertinho de Paraty, Rio de Janeiro, deu uns 200 km mais ou menos, né? A nossa cidade maravilhosa, e o sol raiando, gente, chegando na belíssima vila de Trindade, o senhor já mostrou o mazão, a água caindo, muito bacana aqui, olha só, muito bacana aqui, olha, tamanho dessas rochas, olha, tamanho das crianças, Olha, gente, que lugar, né, cara? Muito lindo aqui, né, pessoal? Olha, olha o sol, cara! Meu Deus, olha isso! Dona Angélica, olha o tamanho! Que lugar bacana, né, gente? Muito bacana aqui! Gente, traga, sempre o casão caiano falou pra vocês, porque, realmente, principalmente você que é alérgico, tem muito, realmente, que você vai me falar que eu posso colocar aqui, tem muito fofinha, é aquele peixinho que vai te morrer e você vai se sentir incomodado. Então, pega atento da noite! E o mar tá... Lindo! Lindo, né, rapaz? Caramba! Olha isso, rapaz! Caramba! Olha isso, rapaz! Dona Angélica! Dona Angélica! Dona Angélica! Que coisa mais linda, gente! Aqui, graças a Deus, o estado de São Paulo está de parabéns, por esse motivo também, por esse motivo, e por esse mar... Mas, aqui, já está do Rio de Janeiro... Cariocas! E tem muitos, hein, seguidores do casal caiano, amor da caiana! Gente, Mata Atlântica, realmente, está de parabéns! Porque, olha que coisa mais linda, né? Muito bom, gente! Chegando... Chegamos aqui umas três e meia, mais ou menos, três e meia, três e quarenta da tarde, aqui, na belíssima Trindade! Vila de Trindade! Queremos logo logo subir, né? Valeu a entrada! E desfrutar muitas caias, que é claro, compartilhar com vocês! Vê? Verdadeiro! Olha isso! Dizem... Esqueum desfrutar. Tudo bem? Hum, é bom! Mini Don inputs para a Em together! Na verdade... Assim da... A Bea university Conte. Onde está mais ... Tem mais aumentou rápido do que se Pine, mas dizem... Mara Azul pessoal, olha A Vila de Trindade já fica lá pessoal Ótima gente, chegando na Vila de Trindade, a glória italiana, a glória italiana, o verão ainda está em alta Claro né, logo logo ele vai se distinguir no Brasil no verão, mas logo logo ele volta, se Deus quiser Gente, chegando nessa belíssima Vila de Trindade, Brasil, Maratí, Rio de Janeiro E é isso daí, Vila de Trindade, essa daqui é a primeira, tá gente? Onde que você entrar na Vila de Trindade, essa daqui é a primeira, se viram? E depois tem oito lindíssimas praias aqui, que é até a Faia Brava Que diz que pode me apontar, que é igual a semana Será que ele anda com isso, hein? Deixa o ponto de interrogação Beijo gente, que marco lindo Muito bacana Beijo dona Gélia Beijo meus amores Até o próximo, se Deus quiser Que é igual praiano, loira praiano e trindade Tchau 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 Tchau